A gente fala de música clássica que é considerada universal e quem não gosta de uma boa música? Mas infelizmente, poucos são os que têm acesso a este estilo musical. Alunos de uma escola de Minas Gerais têm a oportunidade de sentar na plateia de uma importante orquestra de Belo Horizonte. Sala lotada. A apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais atrai um público diferente que aguarda ansioso o concerto. Nunca pensei que ia vir nesse lugar, né? Tão grande. Nossa, amei. A música começa e a conversa dá lugar a olhares atentos e encantados em direção aos instrumentos e aos sons que eles emitem e alcançam ouvidos e corações. A apresentação faz parte do projeto Concertos Didáticos. Aqui a apresentação é feita sob medida para as crianças e adolescentes. Uma oportunidade para elas conhecerem e se encantarem pela música clássica. A gente procura dentro do horário de aula normal deles, no período da manhã e no período da tarde, trazê-los para o ambiente de concerto nosso. E através disso, dá a experiência de um concerto para eles, para que eles guardem essa experiência e possam se tornar frequentadores de música, possam estudar música. Em quase uma hora de apresentação, os estudantes têm a chance de conhecer um pouco mais os instrumentos e seus sons, de ouvir músicas que têm trechos conhecidos. Ou que são total novidade. Oportunidade de mostrar que para a música clássica não existe classe social ou idade. A gente acha que é uma música para a elite, a gente acha que é uma música inacessível, que ir a um concerto é uma coisa cara, que é uma coisa chata, que é uma música chata, tem tudo isso, não é? Então, quer dizer, a nossa missão é mostrar que isso tudo são pré-conceitos, que o bom conceito é que a música é para as crianças se encantarem, a terceira idade se encantar, os jovens se encantar, as famílias se encantar. E o que eu acho mais interessante é que esse tipo de programa traz para a criança um conhecimento rico, que no dia a dia eles não têm. Ao final da apresentação, aplausos e o desejo de voltar mais vezes. Ai, eu não esperava, né? Mas eu fiquei bem feliz. Gostei quando eles começaram a tocar a primeira música. Foi todos os instrumentos juntos tocando. Achei bem interessante como a orquestra trabalha, como os instrumentos todos acompanham a orquestra e tudo mais. Pretendo vir aqui mais vezes, porque eu gosto de música e curti bastante. Bacana, hein?